Que bom que você está aqui! Você chegou na página oficial de matrículas do Colégio Premier. Aqui você vai fazer as matrículas desde a educação infantil até o ensino médio. A nossa escola é uma referência na cidade de Londrina em tecnologia, inovação e acolhimento. Aqui você tem mais detalhes sobre a nossa escola e você pode entrar em contato com a nossa equipe e já reservar uma vaga para o seu filho aqui em 2025. Venha fazer parte da nossa história!